Oh, mãe-ha! Me achaste-se uma maneira? Eu não me quero subir para onde? Nossa, que viol... Oh, tia Nica do Lolo! Faças favor de parar de jogar essa merda e veres ajudar? Princesa, como é que eu me chamo? É, olha, esquece-se que eu nunca vou decorar. Tu achas que é a jogar essa merda que se vão contratar para algum clube? Está tudo nice, Princesa. Não me falas em nice. Nossa, que violência, que até se me arrepia tudo. Princesa, relaxa. Fogo, o meu empresário já está a tratar de tudo. Eu já tenho propostas de um clube da 3ª Divisão da Turca. E outro da Ucrânia. Olha! O quê? Eu perdi a todo o p****. Se eu quisesse ir para a Turquia, tinha-me casado com o Simão Savorosa. O viste? Bom, Princesa, mas tu também estás sem emprego. Tu não me digas isso. Nossa, que violência. Eu estou grávida. Uma mulher grávida. Trabalha a tempo inteiro. Aquece ao menos o... o biberão da menina. Que eu já estou sem perdendo. Tô, Presidente Jorge Nuno, pinto da ca... Ah, nossa, que violência. A tenda o telefone é tão depressa. É a Lous... Qual Lous? A Luciana Avereu... Jaló. Ah, sim. Ah, eu... Que se possa ser o seguinte, Sr. Presidente. Eu tenho aqui um... um preto, que joga a bola como caraças. Era para saber se... Por acaso, eu vi que a pessoa estava interessada... Como é que se chamou para... Só um bocadinho. Dizem que me chamas. Yannick Jaló. Apanhou? Pois nem eu. E sou casada com ele. Ah, vou pedir para repetir. Yannick Jaló. Pilha-pilha-pilha-pilha-pilha-pilha. Ah, não interessa ao nome. Sim. Há... Sim. Mas eu não quero ir para a porta. O quê? Eu te pareci que tapado pelo Hulk. Ah... Sr. Presidente. Ah... Já agora. Podia mandar o Hulk nas horas do... Ah, já está a tratar disso. E ele... Tem! Tem! Tem treinado como o cara... Tem! Oh, tanto é que veio aqui dizer o nome e pisgou-se. Está ali a fazer... Ah, tá... Um beijinho... Na caraica. Vai! Isso! Corre! Chuta! Tudo a treinar! Vai! Pumba! Olha o artista, princesa, por baixo da cueca. Nossa, que violência! Eu grávida e tu só pensas nisso, pirulito pirilão? Não amor, como é que eu me chamo? Fogo! Isto é sim uma cena tipo do futebol. Sobretudo no Porto. É com cada artista do baixo... Bom... Cala-te, vou cá. Vai! Tudo a treinar! Mexe-me essa peida! Vai! Ai, cara... Ai, f... Ai, f... Ai, f... Ai, f... Priseta! Ai, princesa, agora não. Agora a volta. Aí é um outro, princesa, agora não. Não! Não! Ai, princesa, aguenta, aguenta, princesa. Vai, mexa-te Mexa-te, janeco Onde é que está o capa? Princesa, o que é o almoço? Oh, menha, aqueles que são o resto das tripas que estão na tamparoeira verde, aquela sem tampa Queridos fones, escreve-vos a vossa louça A vocês que não tendes vida, cabrudo E por isso estou-des aqui a cuscar a vida dos outros O... Como é que tu te chamas, afinal? Olá Isso como é que se escreve? É com Y Y? O que é um Y? É um Y Ah, o Y pelo vai para o FCP O presidente Jorge Nuno diz que como ele tem uma grande vilha, é bom para aquecer o Banco do Porto Bobos dando novidades, jocas da vossa... Vai à porta, não estás a ouvir? Oh, espera aí, amor! Toma aí conta do treino Ai, como é que se... Ai, como é que se... Ai, 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 ai Boa tarde Boa tarde, jovem preto O jovem pretito Não... Não é um ninico fofó É um ninico fofó Exatamente Eu venho trazer a palavra do senhor Cheio fofó, é da rápida amor É da parte do pinto da costa para ti Boa tarde Boa tarde